Vale a pena investir em previdência privada? Você sabia que existem fundos diferentes de previdência privada? Que não são todas iguais? Eu analisei diversos fundos e selecionei os 4 melhores para te ajudar na sua escolha. Eu sou Viviane Ferreira, planejadora financeira CFP, consultora de investimentos credenciada pela CVM e criadora do melhor curso online de finanças para mulheres. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Nesse canal falamos de finanças, investimentos, planejamento financeiro e sobre realizar sonhos. Se você está à procura de informações de qualidade e confiáveis sobre esse assunto, se inscreve aqui no meu canal, ative o sininho para você sempre ser avisada quando tiver um vídeo novo. Eu tenho escutado pessoas que não querem nem ouvir falar de previdência privada. Tem quase que... parece que é um trauma sobre o assunto. Mas, gente, não é bem assim. Em algumas situações pode sim ser interessante. Nesse vídeo que eu vou colocar aqui, eu conto as vantagens da previdência privada. Porém, existem cada vez mais opções de fundos de previdência privada e minhas alunas do curso online Vivificar para Enriquecer perguntaram bastante sobre isso na semana passada. E no mês de dezembro, muita gente faz aportes nos fundos, principalmente no PGBL, para fazer a compensação do imposto de renda. Pensando nisso, eu analisei diversos fundos e selecionei os quatro melhores para trazer aqui para você. Antes de te contar quais são esses fundos, eu preciso te contar o que eu levei em conta na minha análise. Eu levei em conta quatro parâmetros. Tipo de estratégia do fundo, se é renda fixa, multimercado ou se é mais voltado para ações mesmo. Volatilidade do fundo, para entender o risco, a oscilação das cotas dos fundos. Rentabilidade em 12, 24 e 36 meses, quando estiver disponível. E em quarto, gestão. Em termos de estratégias, podemos selecionar três tipos de estratégias de fundos de previdência. Renda fixa, multimercado e multimercado com foco em ações. Em termos de volatilidade, significa o quanto o fundo tem de oscilação. Quanto maior a oscilação, mais altos e baixos o fundo vai ter. Nesse vídeo que eu vou colocar aqui, eu explico para você melhor o que é o risco e a volatilidade dos fundos. Na rentabilidade, eu analisei a rentabilidade nos três períodos. 12, 24 e 36 meses para ver a consistência e o tempo do fundo. Em termos de gestão, eu selecionei fundos de gestores independentes, que tem trazido o melhor resultado. Gente, então vamos lá, vamos à lista dos quatro fundos de previdência que eu selecionei. A ordem foi por tipo de estratégia, não é um ranking do melhor para o pior, nada disso, tá? O primeiro é um fundo de renda fixa, que é um tipo de estratégia pouco indicada na previdência, já que nesse tipo de investimento olhamos no longo prazo. Porém, se você tem um prazo curto de investimento, ou se você está reduzindo a volatilidade nos seus investimentos, o fundo de renda fixa é mais interessante. E na minha análise, é o fundo Capitânia, Multiprev e Catu RF Crédito Privado. A Capitânia é uma gestora especializada em crédito privado e faz um bom trabalho nesse sentido. A rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses é de 6,67% e corresponde a 107% do CDI. O segundo fundo é o Verde Catu Previdência. A gestora do fundo, a Verde Asset Management, é comandada por um dos gestores brasileiros mais antigos e reconhecidos, o Luiz Stuberger. O fundo de previdência é do tipo multimercado, ou seja, faz alocações em renda fixa, moedas e renda variável e vem entregando um resultado e consistência. Para quem procura um perfil moderado ao investir em previdência, encontra nesse fundo uma ótima opção. A rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses é de 15,81% e corresponde a 254% do CDI. Na linha de fundos com mais volatilidade, indicado principalmente para quem tem prazo longo na aposentadoria e faz aportes mensais, nós temos o terceiro fundo é o Apex Longbase Catu 49, que é um fundo com o nome que diz, como o nome diz, que 49% fica alocado em ações e, portanto, tem mais volatilidade. A rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses acompanha os ganhos da Bolsa e rendeu 24,91%, enquanto que o Ibovespa foi de 22,64% nesse período. O quarto fundo que também tem uma alocação mais em volatilidade em ações, como o anterior, é o Leblon e Catuprev. É da gestora Leblon que é focada em fundos de ações e o fundo investe até 49% também em ações. Nos últimos 12 meses, esse fundo rendeu 21,55%. Em resumo, os quatro fundos da minha lista são, primeiro, Capitânia, Multiprev e Catu, RF Crédito Privado, para o curto prazo e para quem é muito conservador. Segundo, Verde e Catu Previdência, para o médio e longo prazo e perfil moderado. Terceiro, Apex, Longbuys e Catu 49. E número 4, Leblon e Catuprev, que são fundos com mais alocação em ações, mais volatilidade, e indicado principalmente para quem faz aportes mensais. Nesse vídeo que eu vou colocar aqui, eu te explico por que os aportes mensais são interessantes em fundos de volatilidade como esse. Você pode escolher um fundo de previdência para investir ou mais de um fundo para você compor uma carteira de fundos de previdência, que é interessante para diversificar também o seu investimento. A previdência, gente, ela possui diversas vantagens, como eu comento nesse vídeo, que eu vou colocar aqui de novo, e uma delas é que você não paga o imposto de renda quando faz portabilidade, que é a mudança de um fundo para outro. Agora, conta aqui para mim, você já tem previdência privada ou pretende ter? Coloca aqui para mim, hashtag sim ou hashtag não? E qual desses fundos tem mais a ver com o seu perfil de investidora? Coloca aqui para mim, hashtag capitânia, hashtag verde, Apex ou Leblon? Comenta aqui embaixo para mim, quais são as suas dúvidas sobre previdência privada que eu vou responder para você. No meu curso online de finanças, Vivificar para Enriquecer, eu te explico tudo sobre como analisar os fundos de previdência e eu também tiro as dúvidas pessoalmente das minhas alunas no grupo de WhatsApp. Aproveite para se inscrever no meu curso. Clica no link de inscrição que está aqui para você garantir a sua vaga e transformar as suas finanças. Deixa também o seu like, compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que precisa dessa informação. E muito obrigada por Vivificar e Enriquecer a Vida de Cada Vez Mais Mulheres e até o próximo vídeo.